Tudo bem com vocês? Muito prazer, se você não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gostaria desde já de agradecer a todo mundo que tem se inscrevido e que tem comentado nos vídeos. Sabe que pra mim é um prazer enorme responder a cada um dos comentários de vocês. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui pra comer com vocês miojo e também, né, como hoje é quarta, bom, é o dia sagrado do futebol. Mas infelizmente, com essa pandemia de coronavírus, não tem taqui, futebol, cerveja. Já tava com vontade de tomar uma, então vamos nessa. Então, se você é novo aqui no canal, eu já peço a você que se inscreva aqui embaixo, ou aqui, não sei, no botão inscrito e inscrever-se. Comenta no vídeo, dá um joinha, que é pro YouTube recomendar o vídeo pra outras pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos comer. Acho que tá quente. Tchau. 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 Sausice 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 O que é isso? 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 O que é isso?